Gente do céu, olha esse pão doce maravilhoso de café que o Edgar Rodrigues trouxe pra gente. Primeiro que essa casquinha, eu não sei porque toda vez que eu vejo essa casquinha, me dá vontade de me dar like e cortar um pedacinho, não dá? E comer, sim, sim. Depois a gente vê que essa textura desse pão, ele é super úmido. Sim, é um pão de miolo, né, bastante úmido, né, por conta das gorduras que vai, né, dos ovos, né, e do próprio café. E bem facinho de fazer, né, Edgar? É muito fácil de fazer, é uma receita direta. Não tem aqueles crescimentos demorados, né? Exato, exato. É uma massa direta, nós vamos sovar, modelar, arrumar, fermentar, em seguida decorar, né, que vamos fazer um suspiro, eu chamo de suspiro de padeiro porque vai farinha, não suspiro de confeiteiro, vamos decorar e pô passar. Olha que negócio bom. Gente, dá pra fazer já, quem sabe até hoje à noite. Sim, claro. Eu adoro depois, sabe, você janta, dá um tempinho e antes de dormir um cafézinho com pão. O cafézinho com pão vai muito bem. Anota aí os ingredientes. Primeira etapa, a gente vai usar 250 gramas de farinha de trigo, 25 gramas de leite em pó, 20 gramas de manteiga, 8 gramas de fermento biológico instantâneo, 5 gemas, 75 gramas de café, aquele bem forte, tá, gente? 38 gramas de açúcar mascavo e sal. Pro suspiro, a gente vai usar 38 gramas de claras. Gente, o legal é pesar mesmo, porque aí a gente tem a certeza de como que vai sair a receita. Essa história de contar 3 claras não dá certo. Não dá certo. Se o ovo é grande... É, mas tendo em média que é uma clara, tem mais ou menos, Kátia, uns 30 gramas. É, mas gente, a balancinha tá tão barata hoje em dia. É, é verdade, é verdade. 88 gramas de açúcar e 45 gramas de farinha de trigo. Vamos começar por onde, Che? Vamos lá, eu vou pegar aqui uma água que eu já deixei aquecida, tá, vou pegar aqui o meu bolo e eu vou começar pelo fermento. Vou começar hidratando aqui, esse é um fermento seco que vende nas lojas comuns, né, vou começar por ele, vou pegar aqui o auxílio da minha colher. É aquele fermento biológico seco, né? Isso, aqui nós vamos diluir em água aquecida, tá, mais ou menos em 33 graus, Kátia. Tá. É, eu vou colocar três vezes o peso do fermento, tá? Tá, em água. Exatamente. Se eu quisesse usar aquele fermento biológico fresco, posso? Na mesma proporção, né? Pode, só seria o dobro de fermento, desse fermento que esse é seco, tá? Tá. Então, nós estamos aqui hidratando o nosso fermento com água morna, bem rapidinho. A gente não pode esquentar demais a água, porque senão mata o fermento. Mata o fermento. Excedeu 33 graus, Kátia, já o fermento já tá morto, é. Tem jeito. Tá, deixa eu tirar esse aqui. Quer por aqui, pode ficar à vontade. Ah, pode por aqui? Ah, eu vou tirando pra você, relaxa. Tá bom. Eu não tô fazendo nada, então eu vou tirando. Então, hidratamos aqui o nosso fermento. Tá. Eu vou seguir com os insumos secos, que é a farinha. Farinha. Aqui. O leite em pó dá um sabor, mas dá uma umidade legal também, né? Tá, também, exatamente. E sabor também, né? É verdade. Vou colocar aqui o açúcar mascavo e o sal. Pitadinha de sal. Isso. Dá uma massa direta, bem simples e bem fácil e rápida de fazer. E com rendimento bom também, né? E com rendimento bom. Pegar aqui a gema. E o café, Kátia, eu vou colocar em partes. Que eu coloquei um pouco mais do que tinha ingrediente. A nossa receita. Vou botar aqui 70% dele, tá bom? Tá, tá bom. E aqui nós vamos sovar. O que está aqui é pra um auxílio. Vou colocar a mão mesmo, tá? Tá. Vou sovando aqui a nossa massa. Sempre a gente tem que deixar um pouquinho de farinha caso precise, né? Sim, pra corrigir, né? Varia muito, Kátia, de farinha pra farinha na receita do pão. Dependendo da marca que for comprada. E da época, né? E da época do trigo, exatamente. É, que dá uma diferença. É, existe farinhas que tem uma maior absorção de líquidos, né? E tem farinhas que não. Elas já absorvem bem menos líquido do que as outras. Geralmente farinha de extra claras, que são aquelas farinhas mais branquinhas. São as farinhas que absorvem maior quantidade de líquido. São melhores ou não? As pra pães, pra bolos também, eu creio, são melhores sim. São melhores, né? Então aqui, eu vou sovar aqui na nossa pedra. Agora trabalha um pouquinho com ela. E essa sovadinha é importante, né? Muito importante. Essa sovadinha é quem vai formar o glúten, né? O véu da nossa massa. E é importante demais, porque o pão, ele se alimenta, o fermento que nós hidratamos, ele se alimenta dos açúcares, né? De amido, do que tem na farinha. E acaba que se nós não formarmos bem essa camada, tô corrigindo aqui. Tá, com a farinha. Se caso não formar bem essa camada, tem de que o nosso pão, ele arreia. Você já foi na padaria e comeu aquele pão, que ele tá bem arriadinho? Já. É, muito provavelmente não foi feito bem o véu da massa. Eu tive padaria. Você teve padaria? Aí você olhar e falar assim, ô senhor. O que esse padeiro fez hoje, né? É. Uma massa mal sovada. É. Então aqui é bem simples. Não deixou na maceira direito. Não deixou o tempo devido. Então aqui é bem simples, nós vamos sovando. Tá. Importante, Kátia, dizer que é uma massa de pão doce, então ela chegou nesse ponto que está agarrando um pouquinho, né? Ela tá agarrando, mas não muito, né? Não muito. Então o que eu vou utilizar? Eu já saio da farinha e vou pro óleo. Que o óleo, ele mantém ela não agarrando, tá? Tá. E eu consigo... Eu preciso dessa massa mais úmida pra não deixar o pão duro, né? Sim, é um pão doce, né? É ruim quando você come um pão duro. Então aqui, ó, formamos a nossa massa. Tá. Eu costumo dizer nas minhas aulas, na escola lá que eu dou aula, né? A qual eu tô até com a Doma, receitaria, que o ponto é lisa e enxuto. Seria isso, quando eu aperto a massa, ela tá lisinha. Lisinha, ó lá. E ela tá num ponto legal. Aqui você já faz as porções e já deixa crescer? Já faço as porções, modelo, né? E vou levar pra um armário fechado ou coberto com fita filme, até o dobro de tamanho. Vamos modelar um, então? Vamos, vamos. Pra gente mostrar? Deixa eu ver. Ah, eu quero. Deixa eu ver aqui pra você. Deixa eu partir aqui no meio. Será que eu vou decidir o tamanho que eu quero? Isso. É o meu pão. Isso. E você gosta de pão pequeno ou grande? Eu gosto de todo jeito. De todo jeito? De todo jeito. Pão, bolinha, trançado, sem do pão, tá ótimo. Eu vou cortar aqui. Tá. Nosso pão assim. Que perfume essa massa, né? É, o café é muito cheiroso, né? Tipo com açúcar mascavo também, né? Isso. Dá pra sentir, né? Dá mesmo, que é ótimo. Então aqui deram oito pães, né? Tá. Mais ou menos aí 75 gramas, tá? E nós vamos bolear. Padeiro, bolei assim. Com as duas mãos. É, bem simples pra padeiro, né? É. Ó. A gente que não tem esse poder. Mas pra dona de casa, pra quem tá iniciando com a panificação, nós ensinamos a fazer de algumas maneiras. Como essa, ó. Eu vou dobrar aqui. Eu vou dando voltinhas, ó, na massa. Ó, dobro lá. Ó. Vou dobrando, dobrando, até que ela forme uma bolinha. Em seguida, eu só acerto, Cátia, ó. Acerto ela, tá? Acerto aqui. Olha aqui. Ó lá. Uma bolinha legal. Uma outra forma também, Cátia, é assim. Eu pego ela pela mão, aperto. Tá. E como um pizzaiolo faz, ele aperta assim. E só acerta na mão. Só acerta. Tá feita também a nossa bolinha. Volta pra gente continuar. Ok. Vou lavar as mãozinhas. Vou deixar crescer, Edgar. Por quanto tempo essa massa? Então, é aproximada, Cátia, de 30, 35 minutos. Mas eu prefiro usar... Ah, que linda. ... até dobrar de tamanho, né? E dobra bem, hein? E dobra bem de volume. Que legal. Então, aqui nós já temos uma massa dobrada, que nós fizemos um pouco antes pra adiantar. Lembrando que eram bolinhas pequenininhas, ó. Como essa. Olha o tamanho que ficou, gente. E dobrou de volume, né? Nossa, ficou gigante. É, um baita volume. E nós vamos cobrir com aquela mistura do início, né? Da clara, do açúcar e com a farinha. Eu só junto os três e misturo. Isso. Forma esse creminho. Bato primeiro a clara em neve. Tá. Deixa ela montar. Em seguida, eu uno a farinha na mistura de clara com açúcar, já montada. Forma essa coberturinha, né? A coberturinha que tá no pão, que é tão linda. Então, bato a clara em neve, coloco o açúcar. Isso. Bato mais um pouquinho. E vou jogando a farinha aos pouquinhos na batedeira. Enchuva, exatamente. Tá bom? Até agregar tudo. Até agregar, exatamente. Então, aqui, ó. Nós vamos seguindo. Vamos cobrir ela aqui. Podemos fazer isso também com o auxílio de uma colher, caso não tenha o saquinho. Mas é em círculos, ó. Hum. Como se a gente estivesse fazendo um suspiro mesmo. Exatamente. E esse suspiro, ele escorre por conta da farinha em todo o pão. Que é o que forma aquela casquinha. E uma decoração muito bonita, né? Ah, fica lindo. Muito bonita, exatamente. Posso usar não só pra essa receita em si, né? Ah, sim. Então, é muito usada essa cobertura. Às vezes com farinha de amêndoa, né? É, fica lindo. Em Colômba Pascal. É verdade. Ou em Panetones na padaria. Ó, que linda. Olha, eu queria dar uma dica, Kátia. Nessa receita foi usado o café, né? E o café que pode ser usado nesse pão, não necessariamente você precisa estar fazendo lá o teu café. Pode ser feito lá com o café que sobrou do dia, do dia anterior. Sim, sim. De garrafa até, né? Exatamente, exatamente. Um café um pouco mais forte, né? Vamos desperdiçar, né? Exatamente. Então, aqui, Kátia, ó, finalizamos a nossa decoração, tá? E nós vamos dar o toque final, que é com o café. Um grãozinho. Característica do que o pão é. Tá. Fica muito lindo, ó. Nisso a gente já tá com o forno aquecendo, né? Exatamente. E vou colocar pra aquecer em quantos graus? Então, em média 160, 170 graus, tá? Tá. Ele assa por 15, 20 minutos. Pra dona de casa que vai fazer no seu forno convencional, um forno médio, tá? Por esse mesmo tempo, tá bom? Tá bom. 15, 20 minutos. Olha, 15, 20 minutinhos, mas a gente fica de olho no seu forno, que forno cada um conhece o seu, né? É verdade. Tem uns muito fortes e outros muito fracos. Muito, é verdade. Então, ele tem que ficar bem assadinho, mas ao mesmo tempo macio, né? Sim. Característica de um pão assado, quando escora por baixo e por cima, tá? Nesse caso, ele vai ficar o craqueladinho da nossa massa. Volta pra gente provar. Ok. Vamos provar esse pão maravilhoso. Tia, vai querer provar? Ai, sim. Uma pergunta, vai querer provar? Olha, tem cafezinho. Oi, perdi. Senta aí, Edgar. Senta. Por favor. Vamos lá. Que delícia que deve estar, tia. Que graça. Nossa, que lindo, né? Ai, vou cortar pra gente ver como ele é dentro. Que lindo. Olha a maciez dessa massa. Nossa. Tudo bem. Deixa eu te cobrir, Tali. Tudo bem. Tudo bem. Você já falou com ele umas 10 vezes? Falei, eu tô lembrada. Olha, ai, gente. Nossa, muito legal. Que massa maravilhosa. Olha isso. A massa, a gente tem que cortar na mão, né? Sim. Gostoso, né? Você vai comer? Vou. Não, quer faca? Eu acho que eu vou. Se você der faca, eu como. Eu acho que eu vou. Ai, Durval, a gente é assim, viu? Ah, é? É Edgar. É. Vou partir o meu aqui. Olha que sotaque gostosinho. Carioca, né? Sou carioca. Partiu o meu. Você tá aqui em São Paulo há muito tempo? Estou aqui há 4 anos, em São Paulo. Que graça. É casado? Sou casado. Ai, que pena. É um médio pra minha esposa, né? O dia tá pegando mal isso. O quê? Tá pegando mal. Só pra saber, que o rapaz tem uma vida linda, eu já perguntei pra assessora dele. Você precisa ver, Carla. Não é verdade, Durval? Sim, sim. Ele tava contando, né? Eu estive falando, eu sou a terceira geração da minha família, no ramo de panificação, né? Sou o terceiro padeiro, eu tive avó e pai padeiro, né? Que legal! E tivemos padaria também, né? E agora sigo aqui em São Paulo, na receitaria, né? Ministrando curso de panificação de níveis. E aí você passa tudo que sua família aprendeu ao longo dessas gerações pra todo mundo, Isso. Que legal. Você vê que graça. Mas ele era morador da Rocinha, né? Sim, sim. Fui de lá. Você fez... Ah, eu já... Investigou. Porém, ela fica investigando. Puxa a ficha. É. Puxa a ficha dos convidados, tia. Eu sou dos que me interessam, viu? Você desculpa, Carla. Por menos. Cara, calma, calma, calma. Deixa ele... Isso pega mal pra você. Ai, é verdade. Pega mal pra mim. Todo mundo vai falar assim, sabe aquela tia assanhada? Sim, é legal. É verdade. A tia assanhada do canal 11. Sou eu. Não é? Não é o turma, eu sou ela. Não, é você sim. Sou eu sim, é verdade. É, ela sim. E você morava lá na Rocinha? Sim. Eu fui lá, né? Praticamente nasci lá dentro e tive lá por seguimento lá e essa história de querer ser igual ao pai, né? Isso foi muito na minha vida, né? E tanto que nós temos a mesma profissão e hoje eu sou a continuação de um trabalho que meu pai e que a minha avó lá em cima começou, né? E o grande prazer da minha vida hoje é estar ensinando, né? Das mesmas técnicas que eu aprendi, né? Que trouxe da minha família. E outras tantas que você foi aprendendo também nessa carreira e juntando com o que eles trabalhavam também, né? Sim. Cátia, eu tive grandes oportunidades na minha vida, né? Eu não queria deixar de falar. Eu participei da Seleção Brasileira de Panificação. Ah, que legal! Já estive representando o Brasil algumas vezes fora, né? Viu que orgulho, Tia? Legal, né? Muito bom! Quem quiser fazer os cursos lá, então, onde a gente encontra? Então, nós estamos na Fradique Coutinho. Eu vou pegar uma colinha aqui. No número 600, em Pinheiros, exatamente. Eu queria... Nós temos mais de 30 cursos por mês, né? Mas pra quem tá começando? É, temos curso pra iniciantes, né? E na verdade, no meu caso, na panificação, eu dou aula lá pra dentista, pra médico. Quer dizer, é pra quem quer se formar, ou quem quer só se divertir. Sim. Porque gosta de cozinhar, né? Pra quem tem amor pro pão, pra quem curte fazer um pãozinho pra sua família, um doce. Ou quem só tem amor, né? Também, né? Durval. Tem amor, cara de pau, né? Sangue quente, né? Foi o que jogou na Seleção, foi isso aí? Já fui na Seleção? Não, não, depois eu te conto. Ah, você me explica. Você desculpa, eu vi um paralelo aqui. E curso pra quem quer se profissionalizar também, né? Também, na escola. Eu queria passar lá... Pode passar. Telefone? Receitaria Escola Gourmet é o nome da escola. A Receitaria Escola é o Facebook. O Instagram é só Receitaria. Só Receitaria. O telefone de lá é 28920031. 28920031. Isso aí. Eu queria passar também o meu Instagram. Dá, por favor, se quiser passar o seu zap-zap também pra você. Gente, é isso. Ô, Tutu, precisamos dar um banho de mangueira nela. Chefe Edgar Rodrigues é o meu Instagram. E Edgar Rodrigues no Facebook. Agora, que você já sabe onde fazer ótimos cursos, aproveite e vai conhecer não só a panificação, mas tudo relacionado à gastronomia. Sim, sim. Você que é profissional ou você que não é, né? Na escola temos diversos cursos, né? Então, é muito bom, né? Brigadeiro Gourmet, bolos. Mas, ó, seus pães. Olha, parabéns. Vendo pureza.